Pessoal, o que vocês acham? Sol quente, muita poeira, sem lama Onde eu tô? Motorista no posto? Tá não Tá na 163, o motorista tá na 163 Isso, 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 tá na 163 Olha o tanto de carrão, você tá louco, motorista? Eita, pena que meus amigos que vêm pra cá, ele fica longe de casa, o marraco fica vazio Por que que vêm pra cá, meu amigo? Aqui eu vou te falar, viu? Problema Camarada que vem pra cá dar umas viagens, não fica só um mês não, um mês e pouco É, fica longe a família pra levar o ganha-pão, né? Sacupação de fazer parte dessa equipe aqui da 163 A todos aí, muito obrigado, forte abraço do motorista Cláudio Alcântara por cá, se inscreve lá no nosso canal Tudo de bom Força aí, guerreiros da 163, força A gente ainda vence ainda É, isso aqui é só uma parte dos pais de família que estão aqui na 163 Só uma parte delas, viu? Uma pequenininha parte delas, viu? Forte abraço a todos Vou mostrando aí pra vocês Tudo de bom, motor? Acelera o carro, motor? Olha a roça! Valeu, meu amigo Será que é o... Olha o Bulli, olha o Bulli! Cadê o Bulli? Eu pensei que era o Bulli, o Felipe ali na JS Forte abraço da Nelzinho, da JS Meu amigo Bulli, o Felipe Meu amigo Chaleira, o Ceará A galera de Santa Catarina, lá do seu Heraldo Forte abraço aí, Santa Catarina Olha o Ed, meu amigo Olha o Ed, olha o Ed, botando pressão Levanta o cimento aí, olha o Ed, olha o Ed, olha o Ed Forte abraço aí, meu amigo Jailson, de Brasília Olha o Ed aqui, motorista Levanta o cimento, olha Tudo de bom? Forte abraço Vambora Acelera o carro, motorista Olha a onça Rapaz, se eu ficar aqui, eu vou torrar Depois nós fala mais Tudo de bom? Centro-3zão aí, botando pressão na nave Acelera o carro, motorista Olha o rouco do animal Levanta um castanhado É nada, motorista Ó, a fila não para, não para não É, satisfação também Às vezes a gente não esquece, mas toda hora lembra Tem muita mulher dirigindo aqui no 63 Tá pensando que é só um? Não, acabou de passar lontano aqui Tem uma senhora loira aqui, moradora do Copo Grande Que roda aqui no 63 Você tá entendendo que quem bota a viagem é ela, filho Tem na Comando Diesel Tem na, eu acho que também tem na Martele Na Lontano tem, essas eu já vi Mulheres aqui na 63 também Satisfação de fazer parte dessa equipe também com vocês, tá bom? Bota pressão na nave, motorista Acelera o carro A mulherada também acelerando aqui na 63 Tudo de bom, motorista Forte abraço, valeu! Acelera o carro, motorista Olha a onça Olha a onça, motorista! A fila liberou, motorista! Olha a onça! Liberou a fila! Cadê a fila? Olha lá onde tá o poeirão lá, ó Vamos seguir a fila Segue a fila e o Zé da Mula fazendo arroz Opa, Zé da Mula é esse? E aí, Zé? E o arroz aí, Zé? Zé da Mula fazendo arroz Vamos, hora motorista Acelera o carro, o motor Chegando aqui o negócio de Moraes de Almeida Passou o riozinho das aladas de agora Vamos que vamos Ó, que maravilha Os guerreiros da 163 aqui Botando pressão aqui na hora do almoço Aqui o negócio de Moraes, ó Nós vamos munçar, já que a fila tava parada Agora não vai munça Entendeu? Não vai munça Não vai munça Olha aí Que impressão é ele, meu amigo Marteleiro Esse dia um amigo nosso perguntou O que é Marteleiro? Marteleiro é quem trabalha na Martele A gente é pedido de Marteleiro Positivo? Os guerreiros aí dão minha fez Fazendo a diferença aí Levando o grão Pro milho de tuba É o que? Ah tá Quem quer adivinhar a mistura Ganha a gema Entendi Esse já dá muito grande demais Vambora Tá tudo normal Marteleiro Olha a fila motorista Olha a onça No caso Olha a fila motorista Olha que linda a fila da 163 163 é o que liga Acelera o carro Motor FHzão aí botando na canhota É nada Liberou a fila Vambora Acelera o carro motorista Vamos que vamos Você tá doido motorista A adrenalina Negócio de 163 é aqui Vem pra cá Quem vem Forte abraço Pra galera do 40 janelinha aí Todo nosso Brasil Levando o bonequinho aí Positivo Galera da Guanabara Galera da Novo Horizonte Forte abraço Simval aí do 40 janelinha Forte abraço Tudo de bom O Scana parece que tá em câmera lenta Não Não é em câmera lenta Porque ele tá em câmera lenta É o motorista Porque o motorista é qualificado Ele vai devagarzinho Vai no judiado Equipamento Motorista Parabéns Forte abraço Vamos que vamos Vai lá Uh Vamos lá Olha a fila motorista Pessoal da Pactos Forte abraço pra galera da De Uberlândia Forte abraço Forte abraço pro meu amigo Sera Zé de BH Forte abraço pro meu amigo Lá Dudu Dudu Deixa eu lembrar Na hora que vai fazer o vídeo Nunca lembra Nilson lá de Uberlândia Araguari Uberaba Todo mundo aí Pessoal do Salomão Lá Do que puxa bung Lá no Que puxa bung Lá O pessoal da Puxa Panela Puxa bung Lá na Lá no Luiz Eduardo Magalhães Ponte dela tudo Então todo mundo aí também Junta aí de novo É desse jeito a fila Cê gosta de fila Vem pra cá Pro Minute Night Minute Night Uh 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 Esse motorista Tá ficando é doido Já Uh Uh Forte abraço Tudo de bom Vambora botão Acelera o carro Motorista Cê tá doido É um marteleiro Forte abraço Pro meu amigo Papaléguas Lá morador de Jaceara Morador de Jaceara Lá trabalhador na Martele Meu amigo Wagner Também morador de Jaceara Trabalhador na Martele Tudo de bom Galera lá da Martele aí Forte abraço Bertone Que vai Vai socorrer os amigos aí Na estrada aí Ficando na base Lá da Martele Forte abraço Bertone Tudo de bom Galera do Marcelo Ali do Progresso Toda a equipe Forte abraço Canhoto Mecânico canhoto Forte abraço Tudo de bom aí vocês